Olá, tudo bom? Hoje eu quero fazer uma review sobre as impressões que eu tive sobre esse maravilhoso perfume A Tentação da Juliana Pais. Esse é um perfume que... ele é um perfume muito enigmático, né? É um perfume que uma hora você tem uma impressão dele, outra hora você tem outra impressão. Eu tive que testar ele durante dois dias para entender como esse perfume funciona. No calor, quando eu cheguei ontem do shopping que trouxe esse perfume para casa, esse perfume ele tinha uma aparência, não é olfativa, de uma coisa aldeídica clean. Mas na verdade ele não é uma coisa clean. Na verdade ele tem uns aldeídos maravilhosos, que lembra pêssego, que lembra um pouco de coco, um pouco de maracujá. A saída dele lembra um pouquinho o Good Girl da Carolina Herrera, lembra só um pouquinho mesmo. Então ele é um perfume que... ele é um perfume muito enigmático. É uma coisa que uma hora ele tem uma impressão, outra hora tem outra. Ele vai sentando na pele e vai deixando um aldeídico de coco. E depois ele deixa uma coisa bem forte de jornal mesmo, de papel, ou seja, uma flor de íris, muito boa, né, inclusive. Um aldeídico de íris que é uma coisa que eu adorei, uma coisa fenomenal. Então é um perfume muito bom mesmo. Ele é um perfume que... ele tem uma performance assim média para alta, né, ou atentação. Já o desejo que eu botei ontem é uma performance alta. Eu me lembro que eu testei ele na loja e ele foi um perfume que, quando eu cheguei em casa, passou um vento. Eu não comprei esse, mas eu vim com um tester, né, no braço. Então ele é um perfume que ele projetou tanto que vem um vento tão carregado daquela fragrância, tão forte, tão mágico a performance daquele perfume, que eu fiquei com ele na mente, né, e aí eu conheço já o perfume que ela se inspirou, que é o Anselance da Guerlain. Só que aquele perfume é como se fosse a parte gourmand, né, que não tem o atalcado, né. Então é um outro perfume, não tem nada a ver. Não é? Então eu gostei bastante dessa linha da Juliana Paz, é uma coisa de alta qualidade. E é isso. E ontem, pela noite mesmo que eu passei esse perfume, que aqui tá escrito que é uma, né, como vocês podem ver, uma Del Colônia, fabricada no Rio de Janeiro, né. Então ele ficou com um caráter totalmente diferente, né. Ele ficou mais floral, ele ficou... A coisa frutal sumiu, ficou uma coisa mais assim, um turbilhão assim de sensações, de coisas florais, de... Enfim, coisas aldeídicas, né, coisas de altíssima qualidade, inclusive. E eu adorei, adorei, adorei. São coisas assim, uma sensação enfiada na outra. É um perfume que ele tem uma evolução assim instantânea, né. Que você vê ele sofrendo a mutação, né, da fragrância assim, de uma hora pra outra. Então são várias, várias sensações. Eu achei uma obra fenomenal. Então ele tem essa caixa aqui, né, com essa cobra, na tentação. E aqui atrás tem uma foto dela, né. Vestido lindíssimo. Maravilhosa. Deusa. E é isso. Esse é um perfume fantástico, maravilhoso, que eu recomendo muito, muito, muito. O preço dele é maravilhoso. E eu, com certeza, comprarei os quatro, né. Já tenho esse, comprar os outros três. Da linha da Juliana Paz. Maravilhoso, recomendadíssimo, sucesso esse perfume. Tudo de bom pra você. Obrigado por ter ouvido até aqui. Beijo. Tchau, tchau.